45 dias com o Redmi Note 12S. E aí, será que a minha opinião mudou ao longo desse tempo? É isso que você vai descobrir agora, então bora lá! Um aparelho com 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM, som estéreo, câmera traseira de 108 MP e ainda uma tela AMOLED. Rapaz, esse aparelho parece completo. Depois de 45 dias de uso, eu tenho algo a acrescentar de bom ou de ruim? Vamos lá, alguns detalhes para serem dito. Em relação à sua tela, é uma tela legal, mas você precisa se atentar o que você prefere. Porque é uma tela de 6.43 polegadas, um tamanho, na minha opinião, legal para quem quer principalmente utilizar o aparelho com uma mão só. E que tela, hein? Tela AMOLED Full HD Plus de 90 Hz, fornecendo para você uma experiência legal, tanto em jogos como também para assistir vídeo. A única coisa que ele não consegue fazer é deixar o like e se inscrever no canal. Pois é, porque é só você que consegue fazer isso. Então deixa já o like se está gostando do vídeo e também se inscreva no canal para não perder as novidades. E como eu dizia, essa tela é bacana, ainda mais combinado com o seu processador presente. Estamos aqui falando do Helio G96 com 414.170 pontos aqui em meus testes de benchmark da AnTuTu. Então para quem quer jogar, vai conseguir aí ter um desempenho legal, principalmente nessa faixa de preço. E alguns pontos também, eu preciso aqui informar para você que eu não me agradei tanto. O tempo se passou e isso para mim continua sendo um problema, que é o fato de nós não termos aqui um aparelho com 5G, que na mesma faixa de preço hoje tem alguns no mercado com preço muito semelhante, e também o fato de nós não termos aqui um NFC. Um outro detalhe aqui também, para quem quer gravar, é que ele é limitado. Nós só conseguimos gravar aqui em até Full HD. Temos aqui também na câmera frontal uma câmera de 16 megapixels para tirar aquelas fotos para as redes sociais. Ele continua vindo com infravermelho, está bem atualizadinho. Estou aqui com Android 13 e com a MIUI 14. E uma das coisas que eu mais gosto é esse armazenamento. Estamos falando, rapaz, de 256 GB. É espaço demais. E nesse precinho, ele acaba sendo realmente um grande diferencial. E ainda temos espaço para colocar um cartão de memória microSD, além de colocar mais dois chips de operadora. E se esse armazenamento é legal e 8 GB de RAM é bom, saiba que ainda é possível você colocar mais RAM ainda. Pois é, aqui dentro do Redmi Note 12S, nós temos a função da extensão de memória, que ao invés de você ficar com apenas 8 GB, é possível você colocar até mais 8 GB ficando com um total de 16 GB de RAM. Isso é algo muito legal. Só que se você quiser a tecnologia 5G e o NFC, eu te indicaria um outro modelo, que acaba sendo praticamente na mesma faixa de preço que o Redmi Note 12S, com uma diferença em torno de uns R$100 a R$150, que vem a ser o Poco X5 5G. Ele é melhor em processador, já que nós temos o Snapdragon 695. Eu não estou aqui com o modelo em mãos, então eu vou utilizar como base os testes de benchmark da Kimovil. Se você se reparar, na pontuação que teve na Kimovil, ela acabou sendo menor do que a pontuação que eu tive aqui no Redmi Note 12S. Porém, a pontuação que eles tiveram também lá com o Redmi Note 12S, comparado ao do X5 5G que eles fizeram, você percebe que o X5 foi superior. Provavelmente, se eu estivesse aqui com o modelo em mãos, a pontuação também seria superior a esta ao qual eu estou. E a sua tela também é maior. Lá temos uma tela de 6.67 polegadas, trabalhando a 120 Hz. E não 90 como aqui no Redmi Note 12S, mas as suas câmeras mudam. Aqui a câmera de 108 megapixels é de 48, na parte da frontal é uma câmera de 13 e aqui é uma câmera de 16, que também acaba gravando em Full HD, seja na parte da traseira, seja na parte da frontal. A bateria é igual a 5.000 mAh com carregamento turbo de 33 watts e o seu armazenamento é de 128 GB. Nós temos também a versão com 256. Só que eu estou utilizando a de 128 como base, que é o preço semelhante ao que nós temos aqui no Redmi Note 12S, já que a de 256 acaba sendo um pouquinho mais elevada. Então era essa a opinião que eu tenho aqui a dizer sobre o Redmi Note 12S. Continua sendo um excelente aparelho, traz um som bacana, tem um som estéreo, não tenho o que reclamar dele, sem contar essa sua tela, que é uma tela de ótima qualidade também. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!